Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha de livro Fazia muito tempo que eu não fazia E eu vi que atingiu muitas visualizações O vídeo de 5 livros favoritos Então eu resolvi fazer aqui Uma resenha de um dos meus livros favoritos No último ano, entendeu? Foi o livro que eu dediquei meio que do meu 2015 O segundo semestre do meu 2015 pra ler E olha só Ui, é pesado São os livros da série After, After, sei lá Então são 5 livros gigantescos Na realidade, nos Estados Unidos são 4 É que o segundo eu acho É tão grande que eles dividiram aqui no Brasil No meio E eles são muito recentes aqui no Brasil Eu já tinha ouvido Muita gente falar desse livro Só que eu nunca tinha me interessado Porque assim, a proposta do livro É meio estranha, entendeu? É um livro que era uma fanfic O que é uma fanfic pra você que não conhece? Uma fanfic é quando uma fã de algum ator Banda, série, alguma coisa assim Faz uma história Onde você meio que tem um caso com o seu ídolo Entendeu? Então, por exemplo Vamos supor, eu sou fã da Lady Gaga Então eu vou lá E eu escrevo uma história Onde eu conheço a Lady Gaga Eu sou amiga dela Ou se não, se é um homem Por exemplo Ah, se é o Ian Somerhalder Eu tenho um relacionamento com o Ian Somerhalder É basicamente uma ferramenta de ilusão para fãs Basicamente porque eu já fui uma fã de Deus Eu já lia fanfic E é sinceramente uma coisa muito depressiva Mas enfim É... É... A Ana Todd Que é uma... Inglesa? Austin ou Texas Uma americana Uma americana Ela começou a escrever no Watchpad Que é uma ferramenta Para que você possa escrever a sua história E ler também a história de outros americana Ela começou a escrever a história dela Baseada no Direction Então, por exemplo A história conta sobre a Tessa e o Harding Tessa e o Harding Então a Tessa, vamos supor, seria você É... Né? Porque assim, normalmente As fanfics tem uma ferramenta Onde você consegue colocar o seu nome Ao invés do nome da protagonista, né? Então eu não sei se o Watchpad tem isso também Então, por exemplo A Tessa seria você E o Harding seria o Harry do Direction E aí você conseguiria imaginar Mil situações, mil ideias e tal E a fanfics ficou tão famosa Porque o fã do Direction é gigantesco E também porque a história é muito boa Que uma editora americana Resolveu comprar os direitos autorais do livro E passar para livro Então se tornou essa série de 5 livros aqui do After E aí várias editoras Fez sucesso no mundo inteiro Tem mais de 300 milhões de livros Mais de 1 bilhão de leituras na internet De acordo com o livro Então assim É uma história muito boa E uma história que te prende Então basicamente é assim A Tessa é uma menininha assim Super ingênua Super meiga Que nunca viu nada fora Do que ela está acostumada a ver Entendeu? Ela é de cidade pequena Ela é chatinha Sem graça Assim Bem esses adjetivos E ela vai para a faculdade Assim que é o sonho dela Tudo que ela imaginou Para a vida dela A faculdade Cada passo da vida dela Foi com a faculdade em mente Aí quando ela vai para a faculdade Ela tem uma colega de quarto Que é a Steph E essa colega de quarto É amiga do Harding Entendeu? E eles são assim Outro patamar Eles são rebeldes Cheios de tatuagens Eles falam palavrão Eles fumam Eles bebem Eles ficam bêbados Eles faltam nas aulas Eles têm péssimas notas É tipo Outra coisa Entendeu? É um mundo em que ela nunca imaginou Que ela fosse capaz de imaginar E o Harding detestava ela Ele achava ela brega Sem graça Besta Idiota E assim Ele começou a dedicar Os meses da faculdade dela Para perturbar ela Só que aí Ele começa a perceber Que isso é mais do que Apenas perturbar ela Entendeu? Ele está afim dela Ele está querendo ela Só que tem um porém Que eu não vou contar Porque vai perder a graça da história Entendeu? É por isso que eu não posso soltar Muitos detalhes da história Porque a história toda Do primeiro livro É baseada em um fato Entendeu? Então eles começam A se envolver e tal Só que quando eles se envolvem Em um outro patamar Ela descobre uma coisa que BUM Mela tudo Entendeu? Então Eu li os primeiros livros No iPad E depois eu comprei todos Porque eu sou dessas Entendeu? Aquelas bem doidas Que ficam rasgando dinheiro Os outros Mas eu realmente Comprei os livros Mesmo Gastei 100 reais E dane-se Porque os livros São muito bons E assim Eu li os primeiros livros No iPad E quem lê livro Quem lê ebook Sabe que é muito mais prático Porque você terminou a história E você já consegue comprar O próximo livro E foi isso que me salvou Porque assim Você termina a última página E você fica assim Tá bom Cadê o resto? Entendeu? Cadê a porcaria do resto? Tá faltando um pedaço Não é possível Não é possível Entendeu? Então você fica Naquela agonia Se eu não tivesse lendo Os ebooks Que você consegue comprar Um após o outro Eu acho que eu teria enlouquecido Tanto que chegou depois da conta No cartão do meu pai E ele ficou um tanto Quanto bravo Com isso Porque foi tipo assim Um livro atrás do outro Entendeu? E aí depois eu comprei Os cinco livros E eu terminei de ler O quinto livro Fisicamente Que é Esse aqui Não Que é esse aqui mesmo Que é o último livro Eu terminei de ler ele Assim segurando E é a coisa mais linda O final A história assim Quando você começa Você não imagina Que a história tem Pano Pra tanta manga Entendeu? Pra dizer basicamente isso Você não imagina Que a história vai durar Cinco livros Tanto que assim Quando chega Mais ou menos No segundo livro Eles ficam Um vai e vem Depois que ela descobre Que ela tem que descobrir Eles brigam Aí eles voltam Aí ele xinga ela Aí ela termina Aí eles param Eles voltam Param, voltam Param, voltam E pra mudar isso Tem muito tempo Entendeu? Então você tem que ser Uma pessoa assim Persistente Se você é uma pessoa Que desiste muito fácil Em romances Em triângulos amorosos Eu não recomendaria Pra você esse livro Só que eu gosto muito Eu acho muito legal Isso de vai, volta Vai, volta Vai Aí depois Ah meu Deus Não, terminou Voltou Ah Aí você fica tipo assim Socorro Entendeu? Eu gosto muito disso É um gênero de livro Muito bom pra mim Eu gosto bastante É... E pra mim foi bom Entendeu? Só que se você não gosta Não recomendaria Tipo de livro pra você Porque tem muito Nhenhenhen Entendeu? Mas é uma linguagem Que a gente não tá acostumado A ver aqui no Brasil Entendeu? A gente lê muitos livros E eles tem Aqui no Brasil Eles tem uma linguagem Muito certinha Entendeu? Depende do livro que você vai ler Mas normalmente eles tem E esse livro não Ele é totalmente descontraído Eles xingam Eles falam palavrão pra caramba Eles falam muita bosta Entendeu? Então é um livro muito descontraído Ainda mais pra quem é tipo Da minha idade Ou um pouquinho mais velho Você tipo se sente na faculdade Com eles Interagindo com eles dessa forma Então eu achei A história do livro muito legal A história do último livro O meu favorito é o último livro Porque é maravilhoso Quando acaba Você fica assim Pfff Tanto que assim Ele não espera Um final bombástico Você vai O que vai acontecer? Vai acabar o livro E você vai ficar assim Mas aí tem um epílogo Que é tipo Que é muito 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 triste Entendeu? Aí você fica assim Não triste Porque tipo assim Ai alguém morre Triste porque é uma história Muito bonita Você tem vontade De ter passado Por tudo aquilo Entendeu? E você se sente Como se você tivesse avançado Nos anos com eles Entendeu? É tão bonitinho Eu tava se chorando aqui Entendeu? Então assim Olha São cinco livros Eu vou mostrar a ordem pra vocês O primeiro livro É o After Claro né E ele não tem essa capa Eu comprei na internet Eu fui otária Entendeu? Porque essa capinha aqui É um papelão Entendeu? Ele na realidade É essa capa aqui Ui calma Ele na realidade é o único Que tem essa capa aqui Que eu não gostei Eu prefiro essa capa aqui É um papel isso aqui Fui otária Muito otária A comprar desse livro Aí eu ia comprar no Submarino Tava mais barato Só que eu vi essa capa E falei assim Não, não, não Não, não Não quero essa capa Quero todos os livros iguais Porque eu detesto Quando eles trocam as capas No meio das coleções Sabe? Com o Percy Jackson Foi assim Eu tenho metade dos livros De uma capa Metade de outra E eu fico assim Não tem graça Aí eu não comprei Aí eu fui nessa naiva Tinha essa capa aqui Eu falei Opa Eu quero essa É um papel Enfim, né A gente releva Aí esse é o primeiro livro O segundo livro É o After Depois da Verdade Que é o que foi dividido Em duas partes Não Esse aqui não foi É o terceiro que foi dividido Esse aqui É lindo esse Gente, é tão bonitinho E ele é muito grande Os livros são muito grandes E eles são contados De dois pontos de vista O primeiro livro é contado Apenas do ponto de vista Da Tessa E depois eles vão mudando Pro ponto de vista Do Harding também Porque é muito legal Você ver tipo assim Os dois pontos da história É muito legal Eu queria poder ter Essa ferramenta na minha vida E eu saber O que a outra pessoa Tá pensando também Isso é muito bom Aí tem O terceiro livro Que é o After Depois da Promessa Que foi dividido em dois E aí tem o After Depois da Promessa E o Depois da Esperança E o último é Esse aqui Ah Que da hora E aí eles tem a hashtag Ressa Que é Harding Contessa Por isso que no livro Por isso que no vídeo de favoritos De 2015 eu falei Ressa For Life Porque é o nome do chip deles E é tão sensacional É tão bonitinho É tão É um livro que te desperta Muitas emoções Que você fica bravo Que você fica triste Que você fica revoltado Que depois você fica Extremamente feliz Que você tem vontade De invadir o livro E mudar a história Você tem vontade De ir pra Austin No Texas E dar uma surra Na autora Mentira Não vou fazer isso Mas tudo bem Mas dá vontade Às vezes dá vontade Enfim É uma história muito legal É uma história diferente De tudo que eu já tinha lido Eu já li muitos triângulos Amorosos Não Eu já li muitos triângulos Amorosos A primeira história É um triângulo amoroso As outras Depois gira apenas Em torno da Tessa de Harding Eu já li muita história De romantinho De amorzinho Blá 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 Mas foi Meio que After foi um outro patamar Pra mim Porque foi um estilo De livro diferente Se você tá procurando Esse tipo de livro Eu super recomendo pra você É um livro muito fofinho Muito legal Então É um livro super diferente De outro patamar De outra história E eu gostei muito Se você Já leu Se você pretende ler Esse livro aqui Comenta aqui embaixo Pra gente interagir E falar um pouquinho Sobre o livro Que eu acho que Eu não sou a única Que surtou Recomendei pra todo mundo Que eu conhecia Mandei de presente No iPad Então é isso Não se esqueçam de comentar Se inscrever aqui Se inscrever no canal A gente tá chegando A quase 3 mil inscritos E eu devo um agradecimento gigantesco Pra vocês Obrigada por tudo Não se esqueçam de se inscrever Comentar Dá like no vídeo E é isso Um beijão E até a próxima Tchau